O ranger do Kha'Zix, eu acho que eles vão continuar aparecendo no competitivo, mesmo sendo nerfados, sim. Principalmente porque com eles dando menos dano, com o nerf, principalmente no Kha'Zix, que é um bastante pesado, eu acho que ele não vai conseguir exercer o papel que ele exercia no passado, no patch passado. Diga tchau, Tokers! Eliminado pelo Forlan! O Kha'Zix, ele continua no meta, pra mim ele é um dos mais fortes ainda, só que o ranger, ele decaiu muito com esse nerf, na minha opinião. Mas o ranger, eu acho que a força dele estava muito no ultimate, e ele pode continuar usando o ultimate dele do jeito que ele usava antes, vai ser um pouco pior agora, mas cada ultimate dele ele vai conseguir tirar um objetivo e vai ser bem aproveitoso pro time dele. O ranger não mudou tanto, assim, pra, tipo, ele sumir, mas acho que o Kha'Zix, sua mudança foi um pouquinho, assim, talvez ele deu uma desaparecida, mas acho que ele vai acabar só perdendo a prioridade, não vai deixar de ser usado, mas ele só vai perder a prioridade. O Kha'Zix, ele está bem parelho com o ranger atualmente na questão de duelo. O ranger perdeu um pouco da força dele, que era fazer você ficar super irritado, porque ele conseguia sair de qualquer situação vivo. Sempre podem surgir novos junglers, mas eu acredito que ranger e Kha'Zix vão continuar como prioridade ainda. Eu espero muito que apareçam novos junglers, porque é muito chato você tomar IK de todo jungler, todo jogo. Eu acredito que abra, assim, mais espaço. Talvez a gente comece a ver mais graves, mais Rek'Sai, mais Lee Sin, talvez X, Warrix, nunca se sabe. Mas é importante você tirar esses dois que são tão dominantes. Não tem escapatória! Foi! O Silêncio abre pra cá, chegou também agora o Aya e o Tuntle, pode ter mais iliminação da sequência, mas o Kha'Zix já caiu. A situação é complicada, o U também vai embora, Aya e o Tuntle reverte a luta, consegue mais um abate. Tá bom, que o do Tuntle é um apém, bate em retirada e perde três jogadores!